Salve, salve minha família! MCMM aqui junto com os caras do Paparazzo Brasil, e é isso aí mano, salve! Sucesso em todo o Brasil, MCMM! Vai novinha, da favela! Porretivo esse aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui! Sucesso em todo o mundo, na verdade estourou no mundo inteiro né? Graças a Deus, parabéns aí! Obrigado! Manda um abraço pro Acre, pro Ramone também! Galerinha do Acre, Mondônia, um beijão aí, tamo junto, um abraço! Parabéns pelo sucesso pelo mundo! É nóis mano! Poxa, perdi de novo hein mano! Eu só perdi porque eu fui dar atenção aqui ó, o Paparazzo Brasil vai me gravar aqui ó, desconcentrei! A humildade aí do MC, a humildade dele ó, foi dar atenção pra mim, parabéns aí! Também, me lasquei né? Você vê pessoal, nem todos são assim humildes, mas, olha aí o sucesso! MCMM, aqui no estado de São Paulo, não esqueça de deixar o like, deixar o comentário e compartilhar! E aí E aí E aí E aí